Hoje eu vou contar para vocês como foi essa história de pedalar 520 quilômetros. Esse aqui é um apoio bem feito, seu Harrison, ele está até gostando de aparecer hoje, quatro rodas reservas, negócio de Gatorade, trouxe até a mulher, né Valé? Galerinha, vamos começar a jornada aqui. O outro maluco vai comigo, Harrison, motorista, Marcelão, fotógrafo, Instagram dele está aqui embaixo, Instagram de todo mundo está aqui embaixo, meu pai, cadê meu pai? Pai, vai lá atrás. 520 quilômetros, isso deve tudo ser para dar 512, mas vamos achar que vai ser fácil, é uma beleza. 11h38, vamos sair. Confesso para vocês que esse comecinho foi difícil psicologicamente. Era muita coisa, era muita distância, a bike nova, selim novo, as pernas do Eno já de início. Imaginar daí pedalar 520 quilômetros sem parar realmente estava um pouco complexo, mas... Troca rápida de casaco aqui, porque o Helder achou que era frio demais e não era tão frio assim. Foi funcionando aí, ó, já troca de casaco, já chegou. Estamos com 9 quilômetros. Chegou ainda não? Só falta 15 e 10. Já chegou? Já chegou? Já chegou. Já chegou? Já chegou com a casa, 400 quilômetros. Já acabou, já vai jogar ele agora, 400 quilômetros. Aqui é bom, olha, vocês acharam minha capa aí, eles já esqueceram. Lindo, todos os caras da minha vida para eles. Já faltou da namorada? Já vamos, pessoal. Aí galera, primeira parada num pip-stop aqui, 40km, esse trecho eu tava bem preocupado, a gente já tá chegando em Lusiana, ali aquela subida ali, depois vai passar Lusiana, né? E esse é um trecho que eu tava bem tenso, assim, porque aqui tem umas cidades aqui na saída de Brasília que são mais complexas, então, mas foi bem, passando bem, Helder tá trocando de roupa de novo? Não, você fala quantas vezes você vai trocar de roupa, porque... Tropela o fotógrafo lá, ó, ó o pão, na passareta... Não sei se vocês estão conseguindo me ver, mas saímos de Lusiana, olha o carro aí atrás, que é o trecho mais complexo, mas agora é o Breu, vou mostrar o Breu pra vocês. Mas aqui não tem mais poste, então, escuridão da estrada, mas pelo menos já passaram as cidades, vamos nessa. Entre Brasília e Cristalina tem uma subida de 27 quilômetros que começa na cidade de São Bartolomeu e vai até mais ou menos Cristalina. A gente já tava preocupado com ela pela distância da subida, apesar de ser no começo do pedal, só que a gente não imaginava o tanto de vento contra que a gente ia pegar e a temperatura que baixou demais. Passando por São Bartolomeu, tá quentinho. Mentira, devido, eu não quero nadar com o Alasca, puta que pariu. Três horas da manhã, vou lá, agora, 30 km de subida da Cristalina, vamos que esquenta. E o vento realmente estava machucando demais. Um detalhe importante é que eu e o Helder, como era pra fazer um negócio difícil, a gente, em momento algum, praticamente, a gente trocou roda. A gente ficou sempre andando um do lado do outro, então era vento na cara o tempo todo. Isso dificultou bastante. 4h25 da manhã, 120 km, 4 horas e 40 de pedal. Foi bem duro pra chegar aqui, a subida é muito longa. Uma ventaninha do caralho, tá ventando muito. Vamos torcer agora que a gente vai pegar direito, acho que o vento vai ficar um pouco mais a favor. Se Deus quiser. A coisa boa é que depois de Cristalina, o vento ficou a favor e era meio que descendo. Então a gente conseguiu colocar bastante velocidade e ganhar bastante tempo. Trecho que rendeu muito, conseguindo vir a 40 por hora o tempo todo aqui. Então, depois de Cristalina, foi massa. Estamos com 170 km, eu acho. Tá indo, vamos lá. Estou passando menos frio. Olha lá, olha lá. O bumbum melhora. Olha aqui, está com aquela estrelona lá em cima, vocês estão vendo? Estou em cima do... Nossa, demais. Você está vendo? Vale a pena sair de madrugada. Agora vocês conseguem enxergar a gente? Está conversando a dar pra ver o dia. Está conversando. Ficar melhor um pouquinho. Nossa senhora. Credo. Vamos ver como é que estão os bastidores. 175 km. Não sei o que a hora eu falei o negócio errado para vocês. Seis horas e vinte e oito. Sol na cena. Estamos aqui em Ponte Alta. Isso aqui era um posto. Antes a gente usava isso aqui de ponte... Era um dos pontos de apoio do nosso pedal de 330 e pouco. Aí parou no mesmo lugar. Só que ia destruir o posto e também na terra aqui, mas está bom. E comer um pouquinho melhor agora. São seis e quinze da manhã. Então acho que a gente vai conseguir chegar em Catalão até umas dez e meia. por aí. Se der, está lindo. Porque falta cento e vinte quilômetros para Catalão. Então... Acho que é uma boa distância. Mas está... Está bom. Agora que nasceu o sol, dá aquela energizada. Oi? Bastidores do book da Emonda. Quando eu falar ação. Três, dois, um, vai. Não derrubo. Mas deixa eu ver uma coisa. Três, dois, um, vai. Oh, foi a questão da murcha. Aí, ó. Primeiro furo de pneu, mas trouxe roda reserva. Então já colocou a roda reserva ali na Emonda. E aí, Harrison, nossa caixinha Marquitou Valeuizapa. E aí já troca aqui e aí já fica pronta para ser furador. Isso é eficiente, hein, Harrison? Credo. É o moleque que fala isso. Caramba. É o moleque que fala isso. É o moleque que fala isso. Aqui, equipe. Duzentos e trinta e três. Tá aqui, mano. Olha como é que tá caprichado o nosso ponto de apoio aqui no Campo Alegre, ó. É assim, já vai dar manutations. Aproveitar agora para passar um protetor solar, trocar a lente do óculos, sentar um pouquinho ali naquela mureta, comi um cup noodles, macarrãozinho. Duzentos e trinta e três, falta mais da metade ainda, tá duro, mas vai dar, vamos devagarinho que vai dar. Já estamos conseguindo ir numa média boa, perto de trinta por hora o tempo todo, tirando as subidas, obviamente, mas vamos lá. Relatos de sobrevivência. Moleque, tá ruim, viu? Hoje eu tô surpreendo, velho. Ah, beia Maria. Vamos nessa, né? Bora. Pra isso. Pão salâmica, com noodles. É. O nascer do sol mudou completamente a vibe do pedal. A coisa começou a ficar um pouco mais prazerosa. E depois dessa parada de Campo Alegre, as coisas começaram a ficar um pouco melhores. É engraçado, né? Depois de duzentos e trinta quilômetros, que o pedal começou a ter um pouquinho de diversão. Até então, o sofrimento tava bem maior do que a satisfação nesse pedal. E depois de duzentos e trinta quilômetros, que o pedal começou a ter um pouco mais prazerosa. Finalmente, o posto JK de Catalão. Só falta duzentos. E a alegria de mais duzentos, Helder? Nossa, só. É isso. Mas, por incrível que pareça, esses últimos setenta e cinco foram bons. O resto, foi uma bosta. O pedal começou a ficar bom do duzentos e trinta pra frente. Ó, ideia do Harrison. É bom, né, velho? É bom demais. Bota a agunha fervendo aqui, ó. Ó a ideia de quem foi aí, ó. Ô, acabou com o bom, né, velho? É, isso aqui é... Esse é bom, viu, velho? Ficou com os casados, né? Tá aqui, pai. Aí, ó, modelito número dois. O Helder tá falando que o povo vai falar que a gente tá fazendo em dois dias. Né, Helder? É verdade. Tamo mesmo. A gente parou aqui, mandou adiantar e botou saindo agora. Vamos lá, turma. Saindo de Catalão, agora tem um trechinho arriscado. Vamos nessa. Acabar esse trem. Dói tudo. Logo depois de Catalão, são cerca de 20 km de descida. O problema é que tá rolando uma duplicação dessa pista e a obra deixou a via sem acostamento. Então a gente teve que andar aí em fila indiana e foi um trecho meio tenso. Tinha muito caminhão, mas deu tudo certo. Divisa de Goiás com Minas Gerais. Agora subido, olha lá. E é isso aí. Estamos definitivamente. Minas Gerais. Cá estamos. Chegamos. DF Goiás, Minas Gerais. Vocês ouviram que eu falei de subida, né? Pense num monte de subida. Que pariu? Que pariu? Ficou. Ficou. Vocêupou. Paradinha rápida aqui pra hidratar 363 km, 14 horas e 47 Desde que a gente largou Esse treino do Catalão e do Araguari É duro, viu? Subida, 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 subida Tá? Quase acabando a subida Não sei Falta Falta 20 km para o Araguari Um pouco antes de Araguari teve um acidente Uma carreta tombou Eu acabei não fazendo imagens da carreta tombada na estrada Gerou um engarrafamento Nosso carro de apoio acabou ficando um pouco pra trás E a gente fez a serra de Araguari Que é muito, muito, muito dura A coisa boa é que esse acidente acabou distraindo um pouco a gente do que estava acontecendo E isso aliviou um pouco o mental Mas foi bem difícil chegar em Araguari Depois de muita subida e a tal da serra de Araguari Chegando em Araguari Chegando em Araguari Falta agora mais 30 km da Uberlândia E depois mais 100 km da Uberaba Acabando! 400 km Só falta 120 km Muito doido Em Uberlândia a gente encontrou esses dois ciclistas aí Os caras bem gente boa sabiam que a gente estava fazendo o pedal Só que eles resolveram mentir pra gente A gente tem certeza que não foi intencional Mas eles falaram que dali de Uberlândia até Uberaba Seria descida com vento nas costas E foi exatamente o oposto Mas de qualquer forma a gente agradece a companhia E as dicas aí pra finalizar o pedal Ó povo, acreditamos que essa vai ser a última parada 1h430 17h36 Falta 90 Então... Daqui a pouco a gente chega lá A gente saiu de Uberlândia animado Mas o anoitecer de novo E a sequência de subidas que a gente ia pegar Foi absolutamente torturante mentalmente Galera em tese Falta... Nem sei mais Acho que 25 km Quase acabando Água Quero Acabando 19h30 de pedal já Acabando nada Tolinho Faltavam ainda duas horas de pedal E muita subida pela frente Esse final foi realmente muito complicado mentalmente Tanto pra mim Quanto pro Helder Foi muito difícil O resto do pedal a gente conseguiu manter Uma... Energia um pouquinho melhor Mas esse final foi realmente muito Muito, muito, muito duro pra cabeça Porque... Não chegava Realmente... Os quilômetros passavam muito devagar E foi uma coisa muito pesada Pra cabeça Felizmente No final de uma subida Tinha uma surpresa Que foi muito legal de ver A surpresa foi muito legal Foi muito legal encontrar a Vanessa E o Ronaldinho E o pessoal lá Pra dar os parabéns Pra gente Chegando na cidade Mas ainda faltava Aproximadamente 20 km Depois disso Então não deu pra aproveitar muito E a gente seguiu a viagem E a gente ainda pôde contar Com a companhia do Ronaldinho Nos últimos 20 km Levando a gente até o hotel Caramba Que coisa Que coisa Que coisa A gente Que coisa Que coisa Galerinha, terminamos, é 520 alguma coisa quilômetros, 21 horas de pedal, depois a gente conversa e agora não dou conta não. Como eu falei com vocês no vídeo de apresentação sobre esse pedal, a ideia de fazer essa aventura era mexer com as minhas caixinhas, ou seja, tentar mudar de nível em alguns aspectos, muito mais com relação à percepção própria do que qualquer outra coisa. A ideia desse tipo de pedal não é competir, não é vencer de ninguém, é na verdade passar por esse processo de autoanálise, quase uma meditação, e de testar também os limites do corpo, tentar entender aonde que você consegue chegar, aonde você não consegue chegar. E eu acho que esse objetivo foi atingido, nós tivemos muitos momentos de altos e baixos, é um pedal de muito tempo no qual você sofre muito e passa por momentos de euforia, de tristeza, de reflexão, enfim. É realmente um negócio muito complexo para a cabeça e para o corpo, mas foi uma experiência fantástica. Eu agradeço muito ao Helder por ter topado essa grande aventura, realmente foi um negócio muito difícil e não é qualquer um que topa, ainda mais sendo avisado de última hora, a fazer um pedal de um dia inteiro como esse. O Harrison, pelo apoio impecável que ele fez, realmente sem ele seria um troço muito mais difícil de fazer. Marcelão, pelas imagens fantásticas e pela parceria também. Gostaria de agradecer a Vanessa por ter ficado lá na estrada esperando a gente, além do almoço fantástico no dia seguinte, no qual não temos imagens. E é isso, foi uma aventura fantástica, que mexeu muito com a gente e cá estou eu uma semana depois, ainda digerindo o estudo e preparando esse vídeo para vocês. Espero que vocês tenham gostado, foi uma aventura muito massa, gostamos muito de fazer e agora esperar mais um tempo até vir essa coceira de novo para fazer mais alguma bobagem. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, like no vídeo, se inscreve no canal e é isso, até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho